Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ricardo Narroias, bem como quem o acompanha, e começaria já por lhe colocar esta primeira questão. Se o Estado efetivamente não tem entrado, a empresa teria entrado em insolvência? Para responder, agora fazíamos... Pergunta-resposta, faz favor. Tem a palavra. Agora, isto foi a narrativa que nos apresentaram. É um facto, mas quem fez a nacionalização ou renacionalização da TAP foi o Partido Socialista e o Governo. Portanto, se entrava em insolvência ou não, não sei dizer, não tenho informação para tal. Havia dificuldades financeiras é um facto, mas essa narrativa da nacionalização, passado um ano, parece que a privatização, então, que é o ideal. Portanto, eu tenho alguma dificuldade em entender e não consigo legitimar, neste momento, que a nacionalização, na altura, fosse, então, o passo certo. Ou pelo menos da maneira como o fizeram. Estava-me a referir a... Peço desculpa, Sr. Presidente. Peço desculpa. Obrigada, Sr. Presidente. Estou-me a referir a 2020. Sim, sim. Eu percebi. Eu percebi. Mas, para nós percebermos 2020, temos de recuar dois anos antes, quando foi a privatização e a renacionalização que foi feita na altura, em que os contornos que levaram a essa privatização com o Governo Socialista acabaram por condicionar, e muito, aquilo que depois verificou-se a sua saída do privado. Portanto. Para perguntar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, está-me a dizer que os auxílios do Estado, efetivamente, não foram essenciais para garantir a sobrevivência da empresa? Isto é uma pergunta que não foi isso que eu disse. No entanto, se quiser, se quiser ir por esse caminho, eu posso dizer que ajudas foram insuficientes para os trabalhadores. Porque aquilo que eu acabei de dizer inicialmente, é que nesse período, a TAP esqueceu-se o papel social que tinha, e o Governo também. Eu, como tripulante de cabine, perdi 70% do meu rendimento. 70%! A ajuda que nos deu foi insuficiente. Portanto, não esquecer também que a companhia, ou melhor, o Estado nessa ajuda, também não teve problema nenhum em mandar embora 1.200 tripulantes a contrato, que curiosamente estão a ser reintegrados por decisões de tribunal de um contrato que era ilícito. Portanto, essa vertente específica em relação aos tripulantes de cabine, dessa ajuda, foi fundamental. Tenho algumas dúvidas, porque, como eu lhe digo, 70% do nosso rendimento como tripulantes de cabine da TAP saiu e o Governo não teve qualquer possibilidade, ou pelo menos não entendeu, porque foi alertado para tal, para podermos atenuar esse déficit. Em relação ao despedimento e a saída destes tripulantes, são 1.200 trabalhadores que saíram. Para perguntar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Efectivamente, no debate dos auxílios de Estado, os tais 3,2 milhões de euros injetados pelo Estado, são referidos com enorme insistência, mas raramente são referidos os postos de trabalho diretos e indiretos que a insolvência da TAP representaria. Então, colocaria esta questão. Quantos seriam os postos de trabalho, se nos conseguir dizer, por favor, que seriam perdidos em caso de insolvência na companhia em 2020, diretos e indiretos? E qual seria o impacto da insolvência para os trabalhadores que representam? Responder. A questão aqui da insolvência, estamos a cuidar a uma imagem da salvação. A verdade é que essa retórica da salvação, para o Sinovac, nós ajudamos a salvar a empresa através dos acordos de emergência, naquele período, nada me comprova a mim, como Presidente e na altura diretor sindical, que se não tivesse a intervenção estatal, tivesse havido uma insolvência. Nada me comprova essa situação. Para perguntar. Muito obrigada, Sr. Presidente. O mesmo relatório refere também que, do ponto de vista, e passo a citar, do ponto de vista, estou a falar do relatório de gestão e contas consolidadas da TAP 2021, e passo a citar, do ponto de vista dos custos laborais, previu-se o redimensionamento das operações do grupo TAP, através, entre outros, da implementação de várias medidas voluntárias. Assim, perguntava-lhe, por favor, como percecionam, ou como percecionaram, a existência destas medidas voluntárias, e também se acompanharam a implementação das mesmas, e também quais os resultados que objetivamente atribuem a essas mesmas medidas. Obrigada. Quando fala em medidas voluntárias, fala de rescisão de mútuo acordo? Exatamente. Ah, pronto. Nós, quando nós temos falado de rescisão de mútuo acordo, temos de fazer um boldo e juntar dois momentos, ao momento da rescisão de mútuo acordo voluntária, e depois também temos de juntar a rescisão de mútuo acordo forçada, devido à política do algoritmo. É que na política do algoritmo, muitos triplantes de cabine e trabalhadores do grupo TAP foram empurrados a aceitar acordos de rescisão de mútuo acordo. Mais uma vez, é discutível se isto foi benéfico ou não para a empresa, porque passado, como eu disse anteriormente, passado seis meses, no caso dos triplantes de cabine, a TAP já é dificitária de triplantes de cabine. Portanto, parece-me a mim, se calhar, quis limpar tanto, tanto, tanto a empresa, transformá-la tão apetecível economicamente e financeiramente para futuros compradores, que esqueceu-se da essência principal, que é a operação TAP e a imagem TAP. Infelizmente, foi isto que ocorreu. Para perguntar? Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu mudaria agora um bocadinho de tema e diria o seguinte. Quando da intervenção inicial na audição aqui nesta comissão do Sr. Presidente do Conselho de Administração, o Dr. Manuel Beja, ele referiu e passo a citar também. Na minha primeira mensagem aos trabalhadores das empresas TAP expliquei, enquanto Presidente do Conselho de Administração, procurarei conciliar as aspirações de todas as partes interessadas, nomeadamente os colaboradores, e também em conjunto com os administradores não executivos, trabalharei para criar condições necessárias para que a Comissão Executiva se concentre no designio conduzir a TAP rumo a um futuro sustentável, mantendo a confiança dos nossos clientes e o orgulho e sentido de pertença dos nossos profissionais. A questão que eu lhe deixo é a seguinte. Sendo uma preocupação do Presidente do Conselho de Administração, a boa relação entre a Administração e os trabalhadores, como consta nesta mesma mensagem, questiono se existiam efetivamente canais institucionais de diálogo, nomeadamente com os sindicatos. Bom dia. Canais de diálogo entre os sindicatos e a Administração, e eu e a Administração coloco a CEO e o COO, existiram, nem sempre construtivos. Agora, com o chairman da empresa, eu já utilizei esta expressão e posso utilizá-la sem problemas nenhum, houve uma nulidade de comunicação entre o chairman da empresa e os sindicatos. Eu não me reuni, nem uma vez como Diretor, nem como Presidente, com o chairman da empresa. Portanto, a atuação dele na TAP, lamento dizer, foi nula. E para finalizar... Peço desculpa, Sr. Presidente. E para finalizar, até porque o tempo está a terminar, em resultado do aumento de participação acionista, em junho de 2021, o Estado português nominou um novo Conselho de Administração. Pela primeira vez, passo a fazer parte do Conselho de Administração um administrador eleito pelos trabalhadores. Deixo-lhe estas questões. O que representou para o sindicato esta nova composição do Conselho de Administração, com a presença de um representante dos trabalhadores. De que forma eram reportadas as preocupações e questões dos trabalhadores ao Conselho de Administração? E, por fim, que tipo de interação têm com o representante, ou tinham, com o representante do Conselho, do representante dos trabalhadores no Conselho de Administração. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Deputado. Para responder? Eu parece para mim que a ideia foi interessante. Na prática, não teve os efeitos práticos que todos nós pretendíamos. Parece-me a mim, até pelo momento decisivo e complicado que vivíamos, colocar uma figura que não é habitual, na realidade portuguesa, numa empresa da dimensão da TAP, parece a mim que foi arriscado, ou tentar criar aqui, ou responsabilizar alguém que não tenha capacidade para ser responsabilizado. A verdade é que o nosso diálogo com o representante dos trabalhadores é cordial, construtivo em algumas questões, podia ser melhor, podia, percebo as suas limitações que eu tenho neste momento, mas como digo, temos um caminho longo para caminhar, para poder perceber-se da sua verdadeira essência e, sobretudo, perceber-se realmente é vantajoso para ou não para os sindicatos haver um representante dos trabalhadores.